Bom dia meus amigos do Youtube, boa noite no caso. Infelizmente hoje nós chegamos no dia 31, nós chegamos a 5.805 casos de Covid no Brasil. A doença já infelizmente ceifou a vida de 202 brasileiros, 202 mortos. A gente colocou novos parâmetros aqui, vamos analisar como é que está se comportando a nossa equação. A gente vai pegar isso aqui, a gente vai tentar copiar isso aqui, e trazer isso aqui para a gente tentar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, para a gente, e aí eu vou, eu quero colar aqui no lugar dessa aqui, vamos colar aqui, ok, aí eu só faço apagar isso aqui, né. Vou dar um ponto e vírgula aqui, vou dar um enter, pronto. Pessoal, quando a gente botou o log de, quando a gente colocou aqui o log de, de, de 5.805, deu 8,666. Então a gente modelou a expressão, apareceu esse valor aqui, aí eu peguei esse valor aqui, elevei na exponencial, e aí deu esse valor aqui, que eu vou colocar aqui, que eu vou explicar agora, que eu vou substituir por 1,1 ponto. Ele só interpreta com um ponto aqui, eu vou colocar aqui, 1,1 ponto 9,9,1 ponto 9,9,4,5. Aí agora eu posso explicar para vocês aqui, vou dar um enter, e aí eu vou, é, 1,9945. Eu vou aumentar isso aqui, vou explicar essa equação para você agora. Agora, acho que agora chegou a hora de a gente começar, a analisar alguns parâmetros biológicos do negócio. Então vamos lá, então. Bom, vamos lá, explicar para vocês. É, essa parte aqui, essa parte aqui, é a quantidade de novos casos que está ocorrendo, tá pessoal. Então, eu posso dizer, eu posso chutar que está ocorrendo, dois casos no Brasil de coronavírus, de coronavírus, desculpa pessoal. Dois casos de coronavírus que está surgindo no Brasil. Essa aí é a quantidade de casos. Bacana? Deve para você entender isso aí, né? Então, essa parte aqui da nossa equação, que a gente pode modelar essa equação da seguinte forma, eu vou colocar aqui para você ver. Então, eu posso escrever, essa fórmula como sendo um y, tá, de um c, que é uma constante inicial, de uma função exponencial, elevada a um termo, um termo b, que multiplica t. Então, esse c aqui é o número de casos novos, tá, é a quantidade de casos novos. E esse b é a velocidade de propagação da doença. Então, a gente pode dizer que a velocidade de propagação da doença... Deixa eu tentar copiar aqui, que a gente fica melhor, a gente vê lá na parte. Então, vamos ver se a gente vai conseguir explicar agora para você, agora. Pronto. E aí eu vou só... O quê? A gente vai tentar explicar ali, né, que ele fez uma salada de fruta aqui. E aí eu vou tudo para cá, mano, ficou feio. Né, ficou feio na hora de puxar. Então, não vai dar para a gente... É, excluir. Mas dá para você entender por aqui. Então, qual é a... Quantos casos novos está surgindo no Brasil? Se a gente fosse dizer agora. Está surgindo praticamente há dois casos novos no Brasil. Dois casos novos, né, está surgindo isso aí. Essa é a quantidade de casos novos. Agora, qual é a velocidade de propagação dessa doença? Olha só. Esse aqui é a velocidade de propagação da doença. Está em torno de 0,28. Tá? É isso que eu queria dizer para vocês. Então, já jogando aqui, esse valor mais correto Seria, então, eu vou trabalhar com Um log Um log de... Eu peguei lá na outra parte, né. Deixa eu voltar para lá para me pegar aquele... Deixa eu voltar aqui. Exponencial De 0,69 Que eu perdi aqui, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Exponencial De 0,69 É... Deixa eu fazer aqui para você ver, Porque aí você não está nem vendo também. Pô, aí não fica muito legal, não. Vamos... Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Para você ver o que eu estou fazendo, né. Então, eu quero calcular A... A exponencial A exponencial Tá? De... Desse valor aqui. Certo? Desse valor aqui. Vamos calcular essa exponencial dele. Vamos copiar essa aqui. A gente vai colar aqui. E aí a gente vai... Bom, tem um 0 aqui, mas vamos ver se ele... Vou aumentar para você ver. Aí vai dar... Pronto. Ponto e vírgula. Dá enter. Tá aí. Então, a exponencial desse valor aqui, Ela vai entrar aqui para o gráfico. Já mostrei para vocês qual é a equação. Qual é a quantidade de novos casos. Qual é a quantidade de propagação. Agora vamos embora para cá. Então, eu vou jogar esse valor aqui. Ele vai entrar aqui. E aí a gente vai ter a função... A função modulada e a função real. Multiplicando. Aí. Esse azul é a função... É a função... É a função real. Né? E esse aqui é o logaritmo tentando fazer o método de menos quadrado, como eu expliquei várias vezes aqui. Então, observe bem que ainda estamos em uma exponencial decrescente e não podemos dizer ainda quando é que isso aqui vai parar. Certo? Então, podemos dizer que a função está bem modulada. Vamos ver se ela está bem modulada. Se realmente ela é capaz de dar os parâmetros para a gente. Então, essa aqui é a equação. Esse aqui está o gráfico dela. O gráfico ainda continua bastante acentuado. Né? Agora a gente vai fazer uma previsão. Nas projeção nossa aqui. Vamos lá. A gente tinha... A gente tinha aqui... 4904... Deixa eu ver se eu estaria de acordo aqui. Porque alguma... Esse cara, esse governo, muda toda hora essa bosta desse negócio, desses dados deles aqui. Coloca tudo errado aqui pra gente. Então, a gente tinha aqui 1960... Depois de 1904 casos, pulou pra... Pra... 2271. Tá aqui. Aí depois veio pra 255. 255 foi no dia... É... 255. Ocorreu aqui. Aí aqui pulou pra 29... 298. 998. Vou reitar isso aqui. 9888. Aí depois pulou pra... 3477. Aí depois pulou pra... 328. 928. É? Pulou de... Ele pulou de... 400 e... É... 29... 298. 888. Pulou pra... 3477. Aí depois pulou pra... 3.928. E depois pulou pra... 4.313. 4.313. Aí depois... No dia 30... A gente tinha 4.661 casos de covid no Brasil. E aí hoje deu esse pico aqui pra... 5.508 casos de covid. 5.000... 5.508 casos de covid no Brasil. E aí nós vamos colocar aqui. Nós vamos dar o enter. Porque tá bem ajustado. Agora vamos colocar o dia 31. 31. Aqui. Bacana. Vamos atualizar essa função. Essa aqui. Essa. Essa. Pessoal. Eu vou agora... Eu vou fazer... Em vez de usar exponencial. Porque já prevemos né. Que a exponencial dá um valor muito absurdo. Que a gente já viu isso aí. Eu vou modular. Essa partezinha aqui ó. Já falei mil vezes pra vocês ó. Tá vendo? Essa. Essa parte aqui não tá muito boa modelada. Nem essa partezinha também. Então eu vou tentar achar uma função. Que caso certo. Vou usar uma função cúbica. Onde eu vou ter um erro. Vou ter alguns erros também né. Então vamos atualizar aqui. Tá aí a nova função cúbica. Aí. Pronto. Tá tudo atualizado. Ó. Atualizei. Deixa eu atualizar aqui também. Atualizou. 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 Pronto. Agora eu vou tentar. Vou pegar essa função que eu modulei como cúbica. Vou ver se eu consigo. Tirar alguns pedaços. E fazer umas correções boas. Pra aproximação ficar muito boa. Aí eu colo. Ok. E aí. Vai entrar um outro parâmetro aqui. Né. Que. Aqui tava. Ficou no dia 29. A gente vai atualizar. Vamos entrar aqui. Tanto. Vai entrar dia 29. 30. 30. Quantos casos de covid tinha no dia 30? É. 4, 6, 6. 6, 1. E. Ok. Vírgula. Vírgula. Abre 1. Dia 31. A gente tinha 5.805 casos de covid no Brasil. Ok. Agora eu vou dar o enter. Ele. Achou aí um zerrinho. Que a gente vai ter que consertar. Eu acho que tem que ter mais um aqui. Pronto. Foi muito bom que ele não. Ele colocou só a função. Mas. Não tá ajustando os dados. Tem algo errado no rindo da Dinamarca. Aqui ó. A gente vai ter que apagar essa função. Né. Ela ficou extremamente errando feio. Vamos tirar. 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 Vamos conferir se essa aqui é a função que a gente pegou. 1. 8. 1. Não é. É essa aqui. A melhor forma que a gente faz é. Copiar. E a gente vai destruir essa daqui. Melhor. Não tem nenhuma. Pronto. A gente vem aqui. Cola. Bacana aqui. Ok. Dá o enter agora pra ver se sai o gráfico. Ok. Então. Pessoal. Tem uns erros aqui que a gente já falou. Mas o gráfico tá muito bom em si ó. Tira bastante mais erro do que ó. Aqui também tem um errinho bem aqui também. Mas o que me interessa é a partir do dia 20. Olha. Modela corretamente aqui ó. A previsão. Né. Modela corretamente. Então. Eu vou pegar ele aqui. Eu vou copiar ele. Pra fazer um. Eu vou copiar essa função. E dela eu posso fazer a previsão. Mas antes eu vou. Salvar. Isso. Salvar. Salvar. E vou pegar agora a nossa projeção. Pra ver o futuro. Né. O futuro é que interessa pra gente agora. A gente vai modular o futuro. Cola. Dá um enter. A gente vai ter uma nova função aí. É essa. Bom. Agora a gente pode fazer as nossas previsões. Né. Já começando pra amanhã. Ajustando todos os parâmetros. Começando pra amanhã. Aqui amanhã. Dia 31. Então amanhã vai ser 32. Que vai ser. No caso nosso. 32. Dia 1º. Até o dia 19. Vamos lá. As projeções. Vamos lá. Vai dar a projeção agora pra gente aí. Pronto. Temos aí. As projeções aí. E aí. Eu vou aumentar pra vocês. Pra gente prever agora. As novas projeções. Como é que ficou. Vamos lá. Para o dia 1º. Nós vamos ter no Brasil. 6.630 casos de Covid. Para o dia 3 de abril. A gente vai ter. 7.000 casos de Covid. E no dia. No dia 1º. No dia. No dia. No terceiro. No dia 3 de abril. A gente vai ter 7.832 casos de Covid. E. No dia 1º. 2. 3. 4. A gente vai ter. 8.674. E no dia. 5. A gente vai ter 9.000. Vamos chegar. No dia 6 de abril. Com mais de 10.000 casos. E para o dia 19. A previsão. Continua ainda. Na casa dos 29.000. Casos de Covid. Pessoal. Eu assim. Eu. Pelo que eu observei esses dados. Que eu tinha feito ali. Uma simulação. 50 dias depois. Contando do dia 1º. Vai dar. Vai dar. No dia 19. De abril. A gente vai ter. Mais de. Quase 30.000 casos de Covid. Mas como eu falei. Esses parâmetros aqui. São baseados nos dados do governo. E. Então. Eu posso dizer. Que a nossa velocidade. A nossa velocidade. De propagação. Dessa doença. Ela continua. O mesmo. Praticamente. Não mudou muito. É normal. Que ela ia subir. Nesse pico aí. É isso que quer dizer aqui. Só que. Será que a gente pode confiar. Nesses dados do governo. Essa é a grande pergunta. Tá. Então. É isso que eu queria falar. Para vocês. As previsões mudou. Para amanhã. O Brasil vai estar. Chegando em 6.310 casos de Covid. Amanhã. E. Ele vai entrar no dia. 1. 2. 3. 4. 5. 6. No dia 6 de abril. A gente vai chegar. Em mais de 10.000 casos. De Covid. No Brasil. É. Não quero fazer previsão de número de mortos. Não quero. Não vou fazer. Vou fazer só. Caso de infectados. Vamos voltar aqui. Para a nossa curva aqui. Já falei para vocês. E. Eu queria só atualizar. Os novos dados. Mais vídeos que nem esse. No meu canal. No Youtube. Falou gente. Curtam. Compartilhe se quiser.